Paixão de Vagueiro Se você partir vou ficar com saudade E se contar de vou fazer de tudo pra te conquistar Melhor lutar do que me arrepender por nunca ter luta O nosso amor é muito mais forte que uma traição Foi em fusão eu estava de forte a brigar do contigo Os outros falam mas eu nem me lembro como aconteceu Sei como o meu tá aqui comigo querendo ir embora Me vejo agora esquecer de tudo e deixar no passado O meu presente é o futuro contigo O nosso amor é muito mais forte que uma traição Foi em fusão eu estava de forte a brigar do contigo Os outros falam mas eu nem me lembro como aconteceu Sei como o meu tá aqui comigo querendo ir embora Me vejo agora esquecer de tudo e deixar no passado O meu presente é o futuro contigo Bem apaixonado Me vejo agora esquecer de tudo e deixar no passado O meu presente é o futuro contigo Bem apaixonado O meu presente é o futuro contigo O meu presente é o futuro contigo O meu presente é o futuro contigo O meu presente é o futuro contigo